O próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai ter, sem dúvida nenhuma, um dos motivos mais fortes da gente poder justificar porque o hospital se chama Acima de Tudo o Amor, porque ele consegue ter todas as ações, buscar tantas personalidades para fazerem parte da nossa vida, de poder nos motivar, nos ajudar, e hoje nós estamos trazendo uma celebridade que eu a tenho como, pra mim, como uma das mulheres indiscutivelmente, talvez uma das mulheres mais bonitas que existe no país, mas que ao mesmo tempo é uma mulher, como ela é uma atriz, uma artista muito famosa também, ela como pessoa, como talvez seja uma das mulheres que mais me impressiona que o caráter, o valor que ela tem de vida, e essa mulher transmite uma paz que eu não sei de onde que vem tudo isso, mas ela é fantástica, e ela é a nossa convidada especial, que é a nossa embaixadora do Outro Burrosa de 2016, Guilhermina Guinness. Gui, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada a vocês. Nós estamos muito felizes para tentar mostrar para o Brasil inteiro que você é motivada a incentivar a gente a divulgar a importância da prevenção do câncer, e nós trouxemos para fazer essa entrevista ficar mais consistente, na importância de você ser a embaixadora do Outro Burrosa, a doutora Silvia, que é uma especialista em qualidade, motivada, muito motivada em buscar melhoria no processo de prevenção, e também temos conosco o padre Túlio, que é o capelão, que conhece a alma das mulheres profundamente, da angústia que é elas se verem que perderam o tempo, perderam a hora de terem ainda uma condição de não ficarem mutiladas, não ficarem humilhadas. Então, por isso, o valor que nós temos de dar no Outro Burrosa é que, na prática, nós somos o maior serviço da América Latina, o maior serviço do país. Só o Hospital do Câncer, no ano 2015, realizou 120 mil mamografias. 80% nas suas carretas, nas suas unidades móveis. Então, nós sabemos que, se eu pudesse hoje fazer uma coisa que eu tinha certeza absoluta de oferta de chance de cura, eu só investiria na prevenção de câncer de mama pelos resultados que nós temos em Barretos, que a doutora Silvia vai poder também nos enriquecer aqui. Mas, como você se tornou, para nós, um motivo muito importante de comemorar o mês de outubro, da sua vinda até aqui, da sua visita aqui, nós queríamos saber como é que você se sente como embaixadora desse programa tão importante e, talvez, o estímulo maior que todos nós temos no hospital de investir nesse projeto de prevenção de câncer de mama. Olha, eu acho que eu vou precisar de alguns programas para poder contar isso tudo. Mas, acho que, se eu puder resumir, seria, com certeza, a palavra amor, doação. São muitas palavras que viriam na minha mente porque é muito emocionante, eu acho, essa visita e essa vinda aqui. Eu acho que valeria a pena quem pudesse e as pessoas importantes que pudessem contribuir para que outras pessoas venham e isso se torne um movimento cada vez maior. porque a primeira vez que eu vim foi há dez anos atrás, não conhecia, estou conhecendo agora a doutora Silvia. E foi muito emocionante quando eu vim há dez anos atrás, já me tocou muito, eu fiquei assim, encantada pelo trabalho do Henrique, por toda a história que ele me contou naquele momento. Depois eu voltei, mas acho que uma ou duas vezes a Barretos, eu participei junto com ele de shows em São Paulo, mas essa vida da correria, a gente vai indo, vai indo. Quando eu vi isso, passaram dez anos e eu estou aqui de novo. E é impressionante, é uma coisa assim que não realmente, é muito difícil de falar tudo o que eu vi hoje, tudo o que eu estou sentindo hoje, porque é como se nesses dez anos cresceu de uma maneira... É, avassaladora. Ah, avassaladora, sim. Cresceu de uma maneira com todo esse amor, esse carinho, esse empenho, essa persistência aqui do Henrique. O que é importante é que você viu que nós não crescemos porque o governo nos prestigiou, nos ajudou. Não cresceram pela raça, pela... Pelo povo que nós cuidamos. Pela necessidade, né? É, quer dizer, isso só cresce também pela necessidade das pessoas. Nós temos um reconhecimento perante a sociedade que nós mesmos ficamos surpresos que nós estamos vendo uma série de setores na sociedade que não confiam em nada nesse país, mas confiam aqui, que nos proporcionaram isso. O maior exemplo que você viu é o investimento da Avon. É um instituto que, como tantos outros, tem várias iniciativas no país de embelezar a mulher, de cuidar da mulher. Com as carretas, né? Nós nunca vimos, eu não conheço um instituto que tenha a seriedade de investir um milhão de dólares por ano como o Avon investe conosco. Então, você vê o orgulho que nós temos de estampar a marca deles, o Otubro Rosa nosso, que você hoje está até vestida de rosa. Eu estou toda de rosa em homenagem ao Otubro Rosa. Até a unha está rosa. Então, você viu que o prédio é o ano inteiro. Não, o Otubro Rosa, exatamente. Eu falei, é legal como existe o Dia das Mães, o Dia dos Pais? Então, a gente fala, ah, o Dia das Mães é para quê? É uma coisa comercial? Não é? Não importa. Mas a gente, naquele dia, lembra, dá um presente para a mãe se é comercial, se não é, porque o Dia das Mães são todos os dias, né? Então, a gente também se dá conta, quando a gente chega aqui no Otubro Rosa, que é um mês, que não é um Otubro, são 365 dias do ano que eles têm, essas pessoas todas que eu vi aqui se doando, trabalhando. É um trabalho diário, de muito amor, de muita luta, realmente, sabe? Agora, é legal ter uma comemoração, o Otubro Rosa, para a gente lembrar, para a gente comemorar mais essa data, mas a luta contra o câncer é uma luta eterna. É o ano inteiro. É o ano todo, as famílias que já passaram por isso, eu já passei por isso na minha família, com a minha mãe, a gente sabe o quanto isso é doloroso dentro de uma família, todos sofrem. Então, assim, é incrível você ter esse incentivo, principalmente, que é o trabalho que você faz para as pessoas mais carentes, né? Porque, realmente, quem tem um plano de saúde, que hoje está dificílimo no Brasil ter, quem tem acesso a um Sírio, a um Einstein, os maiores hospitais do Brasil, né? Agora, a maioria, isso é o quê? 1% da população, né? O resto da população faz o quê, quer dizer? Então, é incrível. Quando eu conto a história, as pessoas falam, mas como assim? Mas é um hospital que a pessoa fala, sim, do momento que você tem o diagnóstico, o tratamento e a suposta cura, é tudo de graça. As pessoas falam, não, mas jura? Mas é possível? Mas, então, será que o hospital é tão bom? Então, sempre existe. As pessoas não acreditam, né? É, e o que você viu dentro do hospital, no parque tecnológico dele, no ambiente dele, eu queria que a doutora Silvia pudesse explicar qual o nível que nós temos hoje em tecnologia que, talvez, nem a medicina privada ainda tem. É, que hoje eu tive o prazer dela me mostrar um pouco. Me contou os números também, que eu acho uma coisa muito interessante das pessoas saberem, porque quando você vê os números, você fica... Mas qual a medicina que nós já temos em termos de buscar o máximo em acerto, em qualidade, que impressiona todo mundo, que a medicina privada, eu acho que, não sei se tem um ou dois lugares que tem, o que nós temos no país. Exatamente. O que nós temos hoje de ponta? Hoje, o Hospital de Câncer de Barretos, a Fundação Pio 12, conta com 29 equipamentos de mamografia, nós já deixamos a fase analógica, que era aquela fase onde precisava ser revelado o filme de mamografia como se fosse uma fotografia antiga. Todos os nossos equipamentos são digitais. Além disso, para os equipamentos digitais, nós estamos agregando a tecnologia da mamografia tridimensional, a tomossíntese. Que essa é demais. Que essa é demais. E nós somos a única instituição, exatamente, no país que fornece esse tipo de exame para a população do rastreamento, quer dizer, a população que está vindo fazer exame de rotina, gratuitamente. E além disso, nós temos ainda aquela mamografia, onde a gente coloca também o contraste, que é a mamografia com contraste, que essa sim é um equipamento que se equivale a uma ressonância magnética, que também propicia um diagnóstico, assim, de ponta para os pacientes, também voltados gratuitamente para a população. E tudo isso, assim, margeado pela humanização, que eu acho que é o mais importante de tudo. É tratar a pessoa como se ela fosse da sua família. Com certeza. Trazer aquela pessoa para perto da gente e tratar com todo carinho. Então, nós temos salas especiais. Isso eu só quero testemunhar um fato. É tão verdade que você faz esse tratamento como se fosse para a sua família, que você conquistou a confiança da Guilhermina a fazer um exame com você. Hoje eu quis fazer. Eu falei, já que eu estou aqui, posso fazer uma mamografia, o Henrique? Ué, mas... Ué, é isso. Eu estou aqui, eu quero fazer. Não foi para isso que nós te convidamos. Não, mas, né, já que eu estou aqui, é um prazer fazer. O que nós ficamos orgulhosos, Gui, é que você teve confiança e você tem acesso para fazer em qualquer lugar do mundo. E você escolheu fazer aqui, porque você enxergou a qualidade. Não, porque assim, eu queria até te pedir uma coisa. Eu queria que você me dissesse o que é que você sentiu quando você fez o exame ali. O que você sentiu, assim, da sua relação com a técnica dentro da sala? Como é que foi o exame para você? É a terceira vez que eu faço, né? Eu tinha um médico que falava que era melhor começar aos 40. E eu não tenho histórico de câncer de mama na família. Sei que 85%, né, é um número alto das pessoas que tem e deveriam fazer. Mas eu falei, não, eu quero fazer com os 37, uma coisa assim. E foi quando eu fiz o primeiro, 36, fiz a minha primeira mamografia e detectei um nódulozinho pequeno na mama direita. E aí eu fiz uma mamotomia, né? E aí tirei e deu benigno. Depois eu teria que acompanhar todos os anos. Então, eu fiz mais, eu fiz dois anos depois e fiz mais uma. E agora eu estou fazendo a quarta, então, aqui com vocês. Foi maravilhoso porque é um serviço que eles dão, assim, não só... É difícil eu falar, como é que eu vou explicar? É maravilhoso. É maravilhoso no sentido exatamente da que você fala, dessa humanização, né? Do carinho que eu vejo, que vocês... Não é comigo, mas o que eu estou vendo o dia todo aqui, vocês terem com todo mundo, quem chega super aflita. Teve uma mulher que falou comigo, que estava nervosa. Porque a pessoa aqui, às vezes, chega achando que vai encontrar... Vai ter um diagnóstico ruim, né? Então, você entra na sala, tem a roupa que você coloca, tem as telas que já dão um ar que os outros hospitais que eu fui. Eu não... Maravilhosas. Mas não tinha esse serviço das televisões. Tem até o aroma que você escolhe, cachoeira, mar, enfim, que você pode escolher, fazenda. São três, né? Que você pode escolher. E aí vem aquele jardim, aí vem aquele aroma, vem aquelas... E aquilo é feito para tirar a nossa atenção, para a gente não ficar muito, né? Porque tem pessoas que vão ficando apavoradas com a máquina, com o movimento. Não é um exame 100% agradável, porque envolve a nossa mama, uma coisa muito íntima. Mas o que eu acho muito interessante a gente falar, porque teve muitas campanhas de mama, de câncer de mama, do toque, né? E a gente viu que o toque simplesmente você não consegue descobrir coisas. Hoje ela me mostrou uma paciente que fez o toque, não tinha nada, que fez a mamografia, não tinha nada, e que eles acharam uma coisa estranha, que foram fazer esse terceiro com contraste, e aí acharam lá atrás uma coisa. Quer dizer, é uma busca da busca da busca. Você vê que é um profissionalismo, uma tecnologia de ponta total aqui, né? Então não é assim, ah, fez uma mamografia, está bom, está resolvido, né? O Gui, tantas coisas que você viu hoje, não só no hospital de tratamento e de adulto, como você também foi visitar o nosso querido hospital das crianças, que você ficou apaixonada, nós vamos voltar no segundo bloco, para que a gente possa explorar o máximo que você está, possa ensinar para as pessoas que estão nos assistindo, convencer as pessoas que estão nos assistindo, a importância do que você fez, de não só vir visitar, mas como você fez o seu exame, motivar essas pessoas. Mas nós vamos pegar no segundo bloco para falar de toda a sua visita, todo o seu dia, que hoje nós estamos aqui. Eu estou assim, embebecido, se eu ficar olhando para a Guilhermina, eu não consigo trabalhar, ela sabe disso, então eu estou agora fazendo o programa, tentando me concentrar, porque ela é tão bonita como vocês estão vendo, mas é mais bonita de alma, e vocês precisam conhecê-la melhor. No segundo bloco, nós voltamos. Por acima de tudo o amor.